Música Homem, escravo de mulher é pobre Essa mensagem é pra você que ainda está solteiro Mas você que já está namorando e você que já é casado Não tem problema, essa mensagem não vai servir pra você Porém, você que está solteiro, sim, essa mensagem vai ser de muito valor pra você O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte Você que ainda está solteiro, não corra atrás de mulher nenhuma Não perca o seu tempo correndo atrás de mulher nenhuma Não perca o seu tempo querendo namorar logo Não perca o seu tempo querendo sair com mulheres Ou querendo se envolver com mulheres e mais mulheres Não perca o seu tempo com isso Porque você vai deixar de focar no que realmente é importante pra você E o que realmente é importante pra você é o seu sucesso É onde você quer chegar É onde você quer alcançar É o tanto de dinheiro que você quer ter no seu bolso É o carro que você quer ter A casa que você quer morar Não corra atrás de mulher Porque você vai perder tempo E vai realmente perder o foco no seu objetivo Eu conheço muita gente Muita gente Muitos homens que são pobres Porém vivem correndo atrás de mulher Vivem correndo atrás de mulher Para peimar, para namorar Vivem correndo atrás de fazer sexo De peimar mulher, de ir para malada Estes homens realmente são pobres Eles vivem correndo atrás de mulher Eles são o que eu gosto de dizer Que é escravo ou seco Ou seja, escravo ou seco Ou seja, escravo de princípio É escravo de mulher Estes homens vivem correndo atrás de mulher Namora por um mês, dois meses, termina Já namora com outra, termina Já pega outra, termina Já sai com outra mulher E aí ele deixa de focar no que realmente é importante pra ele Ele deixa de focar no futuro dele Ele deixa de focar no sonho dele Em vez de focar nos homens estilos dele Esse tipo de homem nunca, jamais vai crescer na vida Esse tipo de homem nunca, jamais terá sucesso na sua vida A menos que ele ganhe na negaceira A menos que ele ganhe um milhão de reais do pai dele ou do homem dele Caso contrário, ele nunca vai focar no que realmente tem que ser focado Não corra atrás de mulher Nunca, jamais Jamais tenha o seu tempo namorando ou correndo atrás de mulher Se você ainda é pobre Se você ainda não tem dinheiro Se você ainda não chegou no sucesso que você tanto deseja Se você ainda não está com a vida feita Primeiro o dinheiro Primeiro o sucesso Primeiro os seus objetivos As coisas que você quer alcançar na vida Depois as mulheres Depois quando você já estiver livre na vida Depois que você já estiver bem encaminhado na vida Aí sim você pode começar a se preocupar em arrumar uma mulher Para viver no seu ano, viver no seu sonho Então você que é homem, homem solteiro Não perca o seu tempo correndo atrás de mulher Não perca o seu tempo indo para baralhas ou bares ou barzinho ou qualquer outra coisa Não perca o seu tempo se relacionando sexualmente com várias mulheres em cada mês, cada semana Não perca o seu tempo Corra atrás do seu sonho Corra atrás do seu objetivo Corra atrás do seu objetivo Corra atrás de ganhar dinheiro De conquistar o que você realmente quer conquistar nessa vida Se trai o primeiro o homem de verdade Se trai o primeiro o homem de sucesso Se trai o primeiro o homem de valor E aí sim as mulheres é que vão vir atrás de você Mas primeiro, para isso acontecer Você vai precisar ter dinheiro em bolso Ter fama, ter sucesso Caso contrário Se você faz o contrário Ou seja, você correr atrás dela Fale com isso Você vai se perder na vida E vai ser um merda a vida inteira Eu conheço homens Que passaram a vida toda namorando com mulher Tinha apenas de mulher Como se troca de roupa E hoje ele continua um bosta E continua um merda na vida Esse tipo de homem jamais será verde Porque o foco dele é mulher O foco dele é namorar É se relacionar É fazer sexo E isso não dá certo E isso não funciona Você vai ser só mais um na vida Você vai ser só mais um merda nessa vida Então não corra a falar de mulher nenhuma Vou te contar um segredo sobre a mulher Mulher nenhuma gosta de homem Que corre atrás dela Mulher nenhuma gosta de homem pobre Que corre atrás dela Mulher nenhuma gosta de homem Babaca, homem bérgara Que vive correndo atrás dela Mulher gosta de homem que tem dinheiro em bolso Mulher gosta de homem que tem sucesso Que tem fama Mulher gosta de homem Que corre atrás do seu sonho Mulher gosta de homem Que luta ter os seus objetivos Que luta para ter uma vida melhor Mulher gosta de homem Que luta que trabalha Para ter o seu sucesso Que trabalha para ter uma vida boa É esse tipo de homem que mulher gosta Não homem fraco Homem babaca, homem mega Que não tem dinheiro, que não tem nada Mas vive correndo Atrás dela, vive querendo namorar com ela Ou fazer qualquer coisa com ela Homem babaca Homem bosta e sem dinheiro Que não faz nada na vida E só vive correndo Atrás de mulher Você não vai crescer na vida Então, pare com aquela nova crise Pode correr atrás de mulher Deixa as mulheres girarem por um tempo Por um ano, dois anos, dez anos que seja E corra atrás do seu sonho Corra atrás de ganhar dinheiro Primeiro tenha dinheiro Primeiro tenha sucesso Primeiro seja um homem de valor E aí sim, você vai ver Que as mulheres é que vão começar a vir Loucamente Correndo atrás de você As mulheres é que vão querer Loucamente Estar do seu lado Mas primeiro Você vai precisar ter dinheiro Sucesso Fama Ter saúde Sem o homem de verdade E sem o homem que corre Atrás do seu sonho Beleza? Então, você que é solteiro Pode se preocupar com as mulheres E comece a se preocupar Com você mesmo Comece a se preocupar com os teus sonhos Com o teu bolso Com o dinheiro que você pode ter Futuramente E aí sim Você vai ter dinheiro suficiente Para dar de bom e melhor Para uma mulher que vier Querer namorar com você Espero que você tenha uma história E agora Corra atrás do teu sonho Esquece as mulheres E corra atrás do teu sonho Beleza? Então é isso aí Se você vai ler O meu livro O Neficiente Que virou Eficiente No qual eu vou contar Toda minha história divina E você vai poder ler Mostra que sai No primeiro link Abónde do vídeo Entra lá no meu grupo VIP De Estela No WhatsApp E neste grupo Eu vou liberar O link do livro Para você E você vai poder ler E vai te ensinar Com toda a minha história Divina Beleza? Espero você lá Tamo junto Valeu Fica no link Este é o nosso grupo De Estela E até a próxima E nunca se esqueça Que todos os dias Pode ser melhor E não me discorrer Até hoje no dia